Boa noite, Bruno Carvalho, obrigada por ter vindo. Jorge Jesus foi apresentado ontem como novo técnico do Sporting. Quem é que, a partir de hoje, manda no futebol do Sporting? Em primeiro lugar, obrigado por esta oportunidade para vir aqui explicar alguma coisa aos Sportingistas. Com certeza absoluta que o treinador, com toda a sua estrutura e com tudo aquilo que é a administração da SAD e o seu presidente. Então mandam os dois, mandam Bruno Carvalho e Jorge Jesus. Não tem nada a ver, uma coisa é o trabalho, enquanto técnico, enquanto equipa, claro que é o nosso treinador, é assim o é nos clubes. Mas, em termos de futebol, vamos trabalhar muito em conjunto, porque há decisões a serem tomadas e aí há um trabalho conjunto, sem dúvida nenhuma. Quais são as grandes decisões que vai tomar em conjunto com Jorge Jesus? Estamos com alguma calma, começámos há pouco tempo. Vamos, em primeiro lugar, esperar o que é a avaliação do Jorge Jesus pelo plantel dos jogadores. Infelizmente ainda não estão todos cá. E a partir daí, começar a pensar naquilo que tem que ser a equipa da próxima época, nas necessidades que serão vistas, que o plantel terá, e começarmos a olhar para o mercado e a arranjar as soluções, se for caso disso, para algum setor que seja considerado importante. Ele já lhe pediu reforços? Já lhe pediu os jogadores para a defesa central? Já temos conversado, mas neste momento está muito concentrado em conhecer os jogadores, em conhecer os cantos à casa, em conhecer aquilo que são as condições do Sporting Clube Portugal. E a partir daí vamos verificar o que é que há necessidade e encarar a época com um grande entusiasmo, que é isso que os Sportingistas estão a encarar. Mas o que é que o Bruno de Carvalho pediu ao Jorge Jesus? Que condições lhe fixou? Não há nenhumas condições diferentes do que é ser treinador do Sporting Clube Portugal, e um treinador cujo passado muito recente, em seis anos, ganha três títulos, portanto, aquilo que nós queremos, e foi anunciado pelo próprio Jorge Jesus, é lutarmos pelos títulos que vamos disputar e podemos, de facto, nos afirmar como um clube que, em termos de futebol, seja aquilo que há os desígnios do Sporting, que é um clube com glória. Quer ser campeão na próxima época? Sim, já foi transmitido por ele e já as pessoas conhecem aquilo que é a minha expectativa e a minha ambição enquanto presidente do Sporting. E em relação às Champions? Então, aquilo que nós vamos fazer, e mais uma vez é a expectativa de todos nós, é conseguirmos a qualificação para a fase de grupos, e depois logo vermos aquilo que temos capacidade para ir fazendo na prova. Espera que Jorge Jesus faça, em termos de resultados esportivos, no Sporting, aquilo que em seis anos ele fez no Benfica? Não espera vir a ser frustrado? Aquilo que nós queremos é vencer, não, aquilo que nós queremos é vencer, é realmente conquistar títulos, é isso que é os desígnios do Sporting, é para isso que estamos a trabalhar, e não tenho dúvida nenhuma que isso é uma forte ambição dele e é uma fortíssima ambição minha também, e com certeza dos mais de três milhões de Sportingistas que acreditam e que têm bastante expectativas para esta época. Como sabe, a contratação de Jorge Jesus caiu que nem uma bomba, como se costuma dizer, foi algo que apanhou, mas de uma maneira de surgirá-lo toda a presa. As pessoas, os diferentes... O Dr. Jorge Jesus, ou foi Jorge Jesus que se aproximou do Sporting, que fez saber ao Sporting se o Sporting que estaria... Não, veja, nós... Tivemos a informação... Que havia possibilidade... O Dr. Jorge Jesus não... O Dr. Jorge Jesus não... O Dr. Jorge Jesus não... De termos anunciado a sua contratação. Dois dias antes, em 48 horas, não é estranho? Estas coisas muito rápidas, não se consegue... A nível de quando se faz uma grande contratação, quer no plano esportivo, sem... Quer 48 horas. uns com certeza demoraram mais tempo uns com menos tempo é o que eu lhe disse, são cerca de dois dias antes do anúncio da sua contratação eu já percebi o que é que me está a perguntar é lógico que o Sporting, como pode imaginar quando vai contactar o seu plano financeiro já percebi que é a grande preocupação mas já tínhamos pensado nisso de resto foi tudo relativamente fácil felizmente para o Sporting felizmente para o Jorge Jesus e para todo o Sporting isto já vamos falar do salário do Jorge Jesus mas a ideia do Jorge Jesus na sua cabeça considerando que volta e meia havia desentendimentos públicos entre o Bruno Carvalho e o treinador que estava à frente da equipa técnica do Sporting o Marco Silva o Jorge Jesus o Jorge Jesus era portanto uma ambição para si? eu acho que qualquer qualquer clube tem como ambição ter nos seus quadros um treinador bicampeão e que em seis anos por três vezes foi campeão portanto acho que não é e deu para ver que não era só o Sporting que tinha essa ambição conseguimos fechar foi muito bom para todos e tinha ideia de que ele queria deixar o Benfica ou o Benfica não queria renovar com ele? sim, foi o que eu lhe disse há bocado quando nós percebemos que realmente em princípio não haveria a renovação foi quando quando fizemos o contacto e foi relativamente simples e fácil de fecharmos o acordo normalmente esses são os melhores é os acordos que se fazem muito rapidamente à mesa de um bom repasto ou não foi o caso? já ouvi falar de uns jantares a seguir a jogos isso não há mal nenhum de jantares a seguir a jogos tem um bocadinho de mal não há dúvida nenhuma nem é propriamente a minha maneira de ser e de estar na vida já ouvi falar de muita coisa foram 48 horas antes por muito que isto surpreenda as pessoas a verdade é que talvez por aí é que ninguém estivesse à espera e se calhar por aí é que nós conseguimos ter sucesso na operação que fizemos qual é o facto o salário de Jorge Jesus salário e prémios? não vou estar aqui a falar sobre isso sem dúvida nenhuma já ouvi já ouvi os valores que têm estado na praça pública os valores que têm estado na praça pública 5 milhões de euros anuais brutos têm alguma intenção por trás já ouvi 5 já ouvi 6 já ouvi 6 e meio Bruno Carvalho não me diga que não vai esclarecer estes valores sabe que sou presidente de uma SAD sabe que a SAD é cotada na CMVM e temos responsabilidades inclusivamente criminais por isso de facto em termos daquilo que são os salários ou não o que eu lhe posso dizer é que das propostas que estiveram em cima da mesa e que o Sporting teve conhecimento propostas propostas de clubes que estiveram em cima da mesa foi foi a foi a mais baixa por isso acabámos com certeza absoluta por fazer um bom negócio propostas de clubes que estavam interessados em Jorge Jesus sim claro tais como alguns clubes estrangeiros isso isso é público não é público que houve que houve propostas que houve que houve propostas de clubes estrangeiros e que havia por parte de pessoas muito interesse em que o Jorge Jesus quisesse sair e que saísse do país não o quis quis continuar em Portugal quis continuar naquele que é o clube do seu coração e foi muito bom para todos bom eu há bocadinho perguntava-lhe sobre enfim não apenas as circunstâncias em que se dá a contratação de Jorge Jesus mas também sobre quem fica efetivamente a mandar num futebol porque daquilo que nos é dado a observar o Bruno de Carvalho tem um estilo muito interventivo vemos-o frequentemente sentado no banco a esbraxar a felicitar os jogadores ou eventualmente mais zangado essa sua postura de presidente vai manter-se com Jorge Jesus ou vai deixar de estar no banco assumir um papel mais recuado mais recuado vou-lhe dizer o seguinte em primeiro tenho que reforçar novamente em termos de investimentos feitos recordar-lhe só que neste momento o suporte em Clube Portugal para a nova época é o clube que menos investiu e portanto é o clube menos investido portanto Jorge Jesus mas ainda vai mas ainda vai investir Jorge Jesus nestes próximos três anos nem de perto nem de longe é um investimento similar àquilo que já fizeram os nossos rivais não vejo grande preocupação com as pessoas por isso fico contente que o suporting faça com que as pessoas se preocupem mas o suporting está saudável equilibrado bem financeiramente e por isso as pessoas não têm que estar preocupadas mais uma vez de todos já éramos o que tínhamos a situação financeira mais positiva isso é público também o suporting é o clube dos três grandes que tem que tem o passivo mais pequeno e foi aquele que investiu menos por isso e ainda temos um campo de manobra para comprar alguns jogadores e continuamos a investir muito menos é só ver a quantidade de jogadores quantos jogadores é que pode comprar para a próxima época ou para as próximas épocas possível dois, três para fazer uma melhoria da equipa vamos ver não estamos não estamos algum nome que tenha na cabeça se estivesse na cabeça não lhe ia dizer até porque deixava de estar na minha cabeça porque algum outro clube vinha a buscar não necessariamente mas isso para o responder não, isso no futebol português isso é muito comum para lhe responder eu bem sei que nós vivemos tudo daquilo que é a nossa imagem e a imagem é algo que nós produzimos e que nós com a nossa atuação passamos para o exterior não é culpa de ninguém é de nós próprios como é que achas que as pessoas o veem? exatamente como aquilo que me disse uma pessoa com algum género de intervenção ao nível do banco não é verdade estou no banco como muitos presidentes já tiveram no banco e que estão não só em Portugal como no estrangeiro isso é relativamente relativamente normal sofro com o jogo como é lógico sou o presidente do Sporting sei o que é que implica a todo o nível da estrutura uma derrota um empate ou uma vitória sei o que é que isso implica ser presidente do Sporting numa altura muito complicada a vida do Sporting em que vinhamos do pior resultado esportivo de sempre da história uma dívida perto de 500 milhões mas ainda estão-me respondendo diretamente à minha pergunta se vai continuar no banco não sei sinceramente não sei já tenho respondido alguns colegas seus não sei Jorge Jesus falou-lhe nisso não não há absolutamente nada se quiser ir para o banco vou se não quiser ir para o banco não vou agora também já respondi várias vezes essa pergunta do que é que custava no banco estava no banco para ver também para sentir o grau de compromisso vamos ver sinto-me o que é isso o grau de compromisso o grau de compromisso das pessoas e poder tirar as minhas conclusões e as minhas eleições é assim que se deve gerir não percebo porque é que no futebol será diferente nós todos na nossa vida para gerirmos há quem opte por que lhe digam e há quem opte por estar presente por sentir por saber por se aperceber das coisas é uma das regras basilares da gestão é nós estarmos efetivamente por dentro e não termos medo de trabalhar ou seja o Bruno de Carvalho não vai alterar o seu estilo em função da contratação de Jorge Jesus que é um homem que está habituado a mandar a tomar decisões que tem uma personalidade forte e portanto a pergunta é se o seu estilo eu espero que mude um bocado o meu estilo porque o meu estilo o meu verdadeiro estilo é comemorar vitórias e títulos portanto quando começamos a comemorar vitórias e títulos as pessoas vão perceber qual é o meu verdadeiro estilo e o meu verdadeiro estilo é estar feliz porque sei que quando estou feliz estão mais de 3 milhões de pessoas é só isso que eu quero enquanto presidente de que as pessoas o veem como um presidente enfim que seja o seu trajeto veio da Juveleu portanto um apoiante de base que tinha a medição de ser presidente do Sporting que o tentou não conseguiu voltou a tentar é presidente do Sporting associado a uma imagem de alguma truculência não sei o que lhe digo é que em 2 anos nós fizemos uma reestruturação absolutamente fundamental para o Sporting Clube que equilibrou que equilibrou muito o Sporting temos feito uma execução financeira que tem sido reconhecida internamente e externamente e veja-se o caso do Fair Play financeiro da UEFA foi reconhecido a excelência da gestão que está a ser feita é um clube que se tem modernizado é um clube que a nível desportivo começou a apresentar resultados é um clube que estava sempre muito conturbado e dividido e neste momento na última Assembleia Geral tivemos o orçamento aprovado e numa Assembleia Geral muito interessante com cerca de mil pessoas por 92.7% portanto o que demonstra a força deste projeto e o estado de unidade que se vive no clube e eu acho que é essa a grande imagem que as pessoas têm depois saberem que eu sou uma pessoa que não virá a luta às batalhas isso a mim agrada saber que sou uma pessoa que não se contenta com pouco a mim agrada saber que o presidente do Sporting aquilo que pretende é fazer valorizar o que é o lema do Sporting saber que o presidente do Sporting chama ou chamou Gagá ao presidente do Porto portanto há algo mais acrescentado nesse autorretrato tenho que lhe dizer o seguinte não fui eu que chamei um presidente de um clube bêbado não fui eu que chamei um funcionário de um clube atrasado mental por isso se vamos entrar por aí então era aqui a noite toda e era giro e interessante mas claro tenho algumas afirmações controversas controversas não tenho dúvida nenhuma mas e não se arrepende é preciso haver resultados e os resultados têm aparecido não é aprendo todos nós vamos aprendendo na vida todos nós vamos vamos melhorando vamos aprendendo a vida vai nos ensinando às vezes de maneira mais fácil às vezes de maneira mais difícil vai nos ensinando e eu não tenho problema nenhum de olhar para mim e de saber perfeitamente que estou no mundo do futebol há dois anos chegar ao final do dia e saber que pequenas coisas que posso alterar e melhorar não tenho problema nenhum agora é um orgulho muito grande ver onde estava o Sporting e onde está agora Otávio Machado função no Sporting não vão os dois trabalhar na estrutura muito de perto vão colaborar vão estar muito perto Otávio Machado e Manolo Fernando vão trabalhar muito de perto com o treinador Jorge Jesus vão nas áreas de scouting de gestão de gestão desportiva mas qual é exatamente o cargo de Otávio Machado diretor desportivo? vai estar a funcionar com com funções sim podemos chamar de diretor desportivo sim e porquê que foi buscar Otávio Machado foi Jorge Jesus que lhe pediu? sim e foi o facto dele lhe ter pedido que passou um pano por cima ao facto de Otávio Machado o ter acusado em tempos de intelectualmente pouco sério pois eu vou lhe dizer é podemos entrar por aí de facto não isto é factual não não e o que eu lhe acabei de dizer também é factual deixa-me dizer uma coisa eu no Sporting aquilo que quero e aquilo que pretendo é criar condições claras para que o Sporting lute e dignifique aquilo que é a nossa história a nossa história e o que os nossos fundadores quiseram é termos glória e a partir daí ao contrário do que as pessoas pensam porque um bélico egocêntrico narcisista porque as pessoas pensam tudo isto aquilo que eu quero e que penso é sempre no Sporting por isso se aquilo que nós necessitamos é das competências das pessoas isso é o que me preocupa o que é que se passou ou não se passou o que é que eu disse ou deixei de dizer o que é que as pessoas disseram isso a mim pouco me interessa porque isto é o Sporting Clube Portugal e a todas as decisões que tenho que tomar é a pensar no clube e não a pensar propriamente em mim e portanto faz a mesma grelha de análise em relação ao Manuel Fernandes de quem o Bruno Carvalho disse que ele tinha sido o pior funcionário de sempre da história do Sporting eu gostava que tivesse visto bem essas minhas afirmações afirmações ou que as veja não é verdade isso circulou por todo lado mas não é verdade não há gravação televisiva isso confirmar não é verdade mas está mas está mas está mas está escrito aquilo que disse na altura e tem o interesse que tem foi que dizer que o Maribor era a pior equipa da Liga dos Campeões era a mesma coisa que dizer que o Manuel Fernandes foi o pior funcionário do Sporting que nenhuma nem outra eram verdade e que eram inúteis de se estar a dizer isto e as pessoas pegaram por aí sim e o Manuel Fernandes foi também uma contratação feita a pedido de Jorge Luz pergunto com certeza e os pedidos de Jorge Luz relativamente à estrutura diretiva ficam-se por estes dois nomes ou irá entrar mais alguém não a nível da estrutura do futebol está completa portanto Jorge Luz Otávio Machado e Manuel Fernandes estamos a falar de pessoas para colaborar no topo com certeza absoluta está o Jorge Luz e o Presidente sim e tudo que vem a ser contratações será entre Jorge Luz e o Presidente ou entre o Presidente e o Jorge Luz com certeza Bruno Carvalho esta expulsão de Godinho Lopes com auditorias feitas conforme o resto tinha anunciado que ia fazer portanto aí não há nada de novo mas esta expulsão de Godinho Lopes significa ou pode ser vista como o início de uma de uma caça às bruxas por assim dizer aos antigos presidentes que num certo imaginário dos portinguistas são vistos como a aristocracia do Sporting embora o Sporting seja um clube populado a minha pergunta é depois de Godinho Lopes algum ex-presidente vai também ser expulso? algum outro antigo presidente vai também ser expulso? se calhar não não sou propriamente a pessoa mais indicada para perguntar isso deixa-me só dizer duas coisas muito rápidas sobre isso porque é muito importante em primeiro lugar tenho ouvido bastante falar sobre auditoria e sobre a exposição pública da auditoria eu quero vos quero dizer e esclarecer os telespectadores do seguinte existem leis e quando quer num clube quer numa sociedade se quer colocar qualquer tipo de processo no caso de sociedades administradores no caso de clubes antigos membros dos órgãos sociais no caso das sociedades tem que ser público isto é tem que se fazer uma assembleia geral onde publicamente se tem que dizer quem que valor e um resumo pormenorizado é porque às vezes as pessoas confundem isto e no clube tem que se obter uma autorização da assembleia geral o que significa que se tem que explicar às pessoas o que se passa é só para se perceber que o Sporting não trouxe este assunto para a praça pública nem o vai trazer muito menos pelo seu presidente isto é um assunto interno do Sporting dizer-lhe o seguinte mas há ou não uma caça às bruxas como se costuma dizer não há caça às bruxas nenhum mas o Sporting está a fazer uma auditoria que está quase no fim em setembro acaba comunicou conforme compromisso numa assembleia geral não foi numa conferência de imprensa comunicou aos Sportingistas um resumo dos resultados como se não sei se sabe mas os Sportingistas podem todos consultar a auditoria no estádio e a partir do momento em que houve numa assembleia geral atrás um pedido de um conjunto creio que de mais de 100 sócios para o Conselho Fiscal o Conselho Fiscal tomou as decisões que achava que devia ter tomado isto nada tem a ver nem com o Conselho Diretivo nem com o Presidente Bruno Carvalho ouvi o Professor Bacelá Gouveia a dizer que não sentiu nenhum prazer naquilo que fez são decisões que se tomam e as pessoas como vivemos num país de direito e democrático têm os seus locais próprios dentro do clube e fora do clube para poderem demonstrar o seu agrado ou desagrado agora isto é um assunto absolutamente interno e que o Sporting quer preservar enquanto interno os outros juntos de Marcos Silva foram impedidos hoje de entrar em Alcochete o Sporting está nesta situação que é contratou Jorge Jesus peritécnico principal mas continua com o treinador Marcos Silva quando é que esta situação se vai esclarecer ou resolver uma coisa seria ao Sporting estar a fazer algo que seria contra as regras normais e jurídicas não está há um processo que está a decorrer está entregue ao departamento jurídico e está a decorrer agora se me quer perguntar se a lei devia ser diferente qual é a sua vontade é resolver este caso o mais rapidamente possível é a minha vontade de qualquer pessoa normal que as coisas não tivessem chegado a este ponto e que pudessem ter tido uma resolução pacífica mas isso acho que qualquer pessoa gostaria disso agora estamos no país que estamos os timings jurídicos são os timings jurídicos e as coisas estão a decorrer dentro da normalidade mas a sua vontade é ou não encerrar este assunto mas com certeza absoluta porque é que não e chegar a um acordo com o Marcos Silva com certeza absoluta foi nossa intenção desde a primeira hora penso que isso é público foi nossa intenção desde a primeira hora e desde então que passos foram dados para que para que esta situação se esclarecesse a partir do momento em que há um processo disciplinar e que as pessoas estão representadas por advogados isto transforma-se muito mais num assunto jurídico do que outra coisa qualquer é assim é lei quando dizemos estamos num estado democrático em direito é assim mas alguns partinguistas e é das últimas perguntas que lhe faço interrogam-se porque até simpatizavam com o Marcos Silva ele deu resultados ao Sporting creio que os melhores resultados desde a liderança de Paulo Bento e perguntam mas porquê este processo disciplinar o que é que se passa isto parece uma birra por causa de não ter vestido um fato e ter vestido o outro que lutura foi esta efetivamente vou-lhe dizer uma coisa sabe mais uma vez vou-lhe dizer que há a lei e dentro da lei está a decorrer um processo e quando está a decorrer um processo há sigilo também sabe disso perceba a pergunta perceba a intenção da pergunta mas há efetivamente sigilo o que as pessoas devem pensar é o seguinte em primeiro lugar como é lógico ninguém despede ninguém pelo simples facto de um fato o processo é muito mais denso do que isso soube de manhã soube de manhã porque me foi transmitido porque estive atrapalhado a trabalhar o dia todo que se dirigiram os adjuntos porque começou por aí não percebi porque os adjuntos tinham recebido por parte do Sporting a sua possibilidade de não apresentação até dia 15 e isso também está na lei e os direitos estavam todos salvaguardados portanto não percebo para que é que foi isto hoje acho que não é bom nem para o Sporting não é bom também para as pessoas mas as pessoas tenham a noção que o Sporting tinha precavido porque também se preocupa com as pessoas a situação laboral das pessoas eles tinham em seu poder uma carta do Sporting que é a dizer que não precisavam de se apresentar sem perca de nada daquilo que são os seus direitos até dia 15 portanto são estes pequenos episódios que depois vão preocupando as pessoas e eu tenho que entender isso agora tenho que entender que se nós todos dizemos que uma das coisas boas é vivermos num estado democrático e direito temos que deixar quando as entidades vão para uma situação mais litigiosa tenho que perceber que é assim que as coisas funcionam por muito que eu gostasse que não fosse assim estamos de consciência tranquila um estado de consciência tranquila em relação ao Marco Silva com certeza absoluta agora como é lógico gostaria como todos que já tivesse sido possível fecharmos este assunto não o é é assim que é a lei está entregue aos direitos portanto o Sporting tem dois treinadores não é caso único com certeza absoluta no mundo é assim é a lei é a possibilidade é a lei que nos dá aquilo que é importante toda a gente perceber é que os Sportingistas estão verdadeiramente contentes foram mais de 10 mil no estádio a receber Jorge Jesus estão confiantes para a época estão unidos e isso é que é importante compreender o projeto como vimos ontem nas imagens uma pergunta para uma resposta muito rápida há seriedade hoje em dia no futebol português a sua convicção acho que temos que melhorar muito muitas coisas melhorar muito evoluir o Sporting tem feito como sabe uma série de propostas desde que cheguei propostas sérias propostas para modernizar o futebol felizmente ao fim de dois anos com muito conflito as pessoas têm que compreender cada vez melhor aquilo que são as posições do Sporting e as vitórias que têm tido nesse caminho que não são vitórias do Sporting mas sim do futebol mas temos que caminhar muito, muito, muito todos sobretudo para transmitir essa imagem de credibilidade as pessoas que o futebol e toda a gente do futebol fica sempre muito zangada comigo quando eu digo isto mas se nós formos aos cafés se nós andamos com as pessoas realmente as pessoas têm a noção do futebol um mundo opaco um mundo obscuro um mundo estranho e isso a culpa é toda é nossa que estamos lá portanto temos que realmente trabalhar muito para que o futebol se torne naquilo que tem que sempre ser que é um exemplo para todos e que temos visto pelos últimos acontecimentos que infelizmente não é e temos que trabalhar Bruno Carvalho muito obrigada por teres vindo esta noite ao Jornal das Oito com o Jornal das Oito